O que é o filme? O filme é thriller ou suspense e tem até alguns momentos de comédia. A história se entra à volta da nossa personagem principal, a Rhoda Penmark, uma menina de 8 anos que é diferente das outras crianças. Todos os adultos acham a Rhoda uma criança adorável, educada e inteligente, mas por detrás desta fachada algo frio, calculista e interseiro se move. E não, não é sobrenatural, é mesmo a verdadeira face da criança. Se alguma vez procuraram algum livro que falasse sobre o crescimento de um psicopata, este é o vosso livro. Isto é as fases iniciais do desenvolvimento de um psicopata. A história é contada pela mãe da Rhoda, pelos olhos dela, quando começa a descobrir que coisas estranhas acontecem à volta da filha. Inicialmente ela ignora-se, mas chega uma altura em que ela não os pode ignorar mais. A mãe vai ter alguns comportamentos muito hilariantes, porque ela está um pouco sozinha, porque o marido está fora em trabalho. Quando ela está sozinha com a Rhoda, ela vai descobrir coisas sobre o seu passado que estão intimamente relacionadas com os comportamentos de Rhoda. E mais não vos posso dizer. Eu gostei imenso deste livro, não achei que... não senti que fosse um livro dos anos 50. Não senti que a escrita fosse muito datada, excepto em certos maneirismos das personagens que, pronto, tem a ver com o próprio tempo e não se pode fazer nada. Mas é uma obra que, se alguém quiser fazer uma outra adaptação para os dias de hoje, é bem possível de fazer, porque as personagens têm espaço e estão bem desenvolvidas para que isso seja feito. O outro livro que vos quero falar hoje é o Terror, do Arthur Mahan. E este livro tem três contos. O primeiro conto é o que dá nome a esta antologia, o Terror, foi publicado em 1917 e eu dei-lhe quatro estrelas e meia. Este livro, a ação deste livro, passa-se durante a Primeira Guerra Mundial. Arthur Mahan já era escritor à época, mas durante a Primeira Guerra Mundial foi também jornalista e começou, à volta dessa época, começou a escrever de uma maneira mais realista. E algumas da escrita dele quase que poderiam ser um repórter, só que nós sabemos que é ficção. E eu acho que isso acrescenta um outro layer à história muito interessante. Nesta história, várias coisas estranhas começam a acontecer por toda a Inglaterra. No entanto, no mesmo tempo que essas coisas estranhas começam a acontecer, é imposto um silêncio à imprensa para que nada destas coisas sejam relatadas. E existe uma sensação perante as pessoas que se não apareceram à imprensa é porque não aconteceu. O que eu acho que é extremamente interessante que em 1917 já fosse assim, porque nós continuamos um bocado assim. Se não apareceram na televisão, não aconteceu. Não é importante. Não é tão dramático. E eu achei essa parte... Aliás, logo no início eu li umas frases sobre a imprensa que são fantásticas. Portanto, é imposto o silêncio na imprensa e com isso alguns rumores se espalham. O medo e a própria suspeita do que é que se está a passar começa a espalhar-se. Ao longo da história, o narrador vai contar-nos vários acontecimentos, vários casos. E muitas vezes são casos em que as pessoas parecem mortas. Em circunstâncias muito estranhas, faz com que as pessoas tenham muito medo. Existe, aliás, ao longo do conto de todos existe um terror e medo do desconhecido que vai num crescendo até finalmente revelarem-se o que é que realmente aconteceu. É um conto cheio de suspense, muito bem escrito e que eu recomendo. A explicação do que é que é, podem gostar ou não gostar, eu achei interessante. Talvez não fosse a minha explicação preferida, mas não deixa de ser interessante mesmo. E não deixa de ser fantástico o suficiente, mas ao mesmo tempo realista para os tempos de guerra. O segundo conto que aparece neste livro é o The Red Hand e é um conto de 1895. Portanto, é um conto da época vitoriana. A este conto eu dei 4 estrelas. Eu, quando estava a pesquisar um pouco mais sobre este conto, descobri que as personagens que aparecem neste conto aparecem num outro conto escrito anteriormente, que se chama The Three Imposters, mas que, obviamente, eu não li porque não faz parte deste livro. Eu senti que o ambiente deste conto é aquilo que eu estou habituada nos contos vitorianos e que descreve as ruas de Londres de uma maneira que me fez lembrar o Robert Louis Stevenson e o Dr. Jekyll and Mr. Hyde. O que eu achei muito interessante nos 3 contos que eu li do Arthur Mahan é que, muitas vezes, ele consegue fazer uma dicotomia entre cidade e campo. Mais especificamente com o país de Gales e Londres. Porque ele era galês e, muitas vezes, usa cenários e detalhes de coisas que aconteceram no país de Gales em conjunto com coisas que aconteceram em Londres. Eu acho essa parte muito interessante. Isso é engraçado. Ele fez-me lembrar o Dr. Jekyll and Mr. Hyde e fez-me lembrar também o Lovecraft. Porque existe um objeto de interesse arqueológico que é encontrado e é tudo à volta desse objeto e de um sinal que é a mão vermelha. Que é um símbolo que não se sabe muita coisa e que os personagens tentam perceber sobre o que é que é. Por último, o último conto deste livro é O Grão Retorno. É de 1915 e eu dei-lhe 3 estrelas. Que foi aquilo que eu gostei menos. É uma história que conta o regresso e algumas aparições do Santo Graal numa pequena vila no país de Gales. É ok. Não é a melhor coisa do mundo. Mas é ok. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até à próxima opinião.